Olá, crianças! Olá, pães encarregados de educação! Tudo bem? Muito bem, eu estou bem e vocês já entraram. Espero também que estejam bem e prontas para mais uma atividade, prontos para aprender. Hoje vamos falar das frases simples, mas antes o professor Tomás fará um exercício que era de TBC, a atividade anterior e vão conhecer um convidado especial. Eu também é criança. Não vou revelar o nome, vou conhecer. Mas antes do professor Tomás, vamos fazer o quê? Recordar das nossas regras. A primeira, lavar sempre as mãos com água e sabão, tendo em conta que estamos no quê? No período de Covid-19. A segunda, prestar sempre bem atenção na atividade. A terceira regra são as palavras mágicas. Dizer sempre bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe, com licença, obrigada e por favor. Por favor, não se esqueçam dessas regras e prestem atenção na atividade. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso programa Prontos para Aprender. Eu sou o professor Tomás Nadigo. No último programa, falamos sobre o quê? Estão a recordar? Muito bem. Nós falamos de palavras monossilábicas e palavras disilábicas. O que significa palavras monossilábicas? Aqui, no programa, nós aprendemos que palavras monossilábicas são aquelas palavras formadas por quantas sílabas? Muito bem. São palavras formadas por uma sílaba. E palavras disilábicas são palavras formadas por quantas sílabas? Lembram? Muito bem. São palavras formadas por duas sílabas. No programa anterior, nós aprendemos a escrever algumas palavras disilábicas. Mas antes, eu gostaria de deixar alguns conselhos. Por exemplo, essas duas vogais. 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 E. E. Vogais. O. Quando essas duas vogais, por exemplo, uma delas, aparecem no fim da palavra, se não for acentuada, por exemplo, é lese i. Aqui, quando temos o vogais, no fim da palavra, e se não for acentuada, lese u. Por exemplo, aqui é, no fim da palavra, sem acento, lese i. Aqui também, quando temos o, no fim da palavra, se não for acentuada, lese u. Mas depois, vamos aprender sobre as acentuações nos programas que se seguem. Vamos ver, por exemplo, algumas palavras. Por exemplo, a palavra, fo-li. A palavra fo-li. Temos vogal e no fim. Então, não vamos ler esta palavra de fo-li, mas sim, fo-li. Vamos ver a outra palavra, por exemplo, que termina com o vogal o. Pato, por exemplo. Pato. Aqui, lese u. Pato. Não vou ser pato. É pato. Porque a palavra, ou seja, esta vogal aqui, não tem acento. Acento, não esqueçam. Não esqueçam. Quando não tem acento, o som lese u. Não é pato, mas sim, pa-tu. Muito bem. Vamos ver, por exemplo, rato. Temos o, no fim da palavra, sem acento. O som agora é u, não é o. Não pode ser ra-to, mas sim, ra-tu. Perceberam? Muito bem. Muito bem, crianças. Lembram que falamos aqui de palavras disilábicas. Onde nós aprendemos que palavras disilábicas são palavras formadas por duas sílabas. Então, vamos ter um jogo. Mas antes, temos um convidado. O convidado é aquele convidado do programa anterior. Belmiro. É com ele que vamos fazer um jogo. O jogo é o seguinte. O Belmiro vai ter que descobrir quais são as duas sílabas que formam as palavras que iremos colocar aqui. Olá, Belmiro. Como está? Sou bom. Muito bem. Vamos fazer jogo. Estamos a estudar palavras disilábicas. Palavras formadas por duas sílabas. Muito bem. Que figura é esta? Vaca. Vá? Vaca. Vaca. Muito bem. Tem quantas sílabas? Duas sílabas. Muito bem. Você vai escrever a primeira sílaba aqui. E aqui escreve a segunda sílaba. Depois você escreve a palavra. Toda a palavra aqui. Muito bem. Palavra vaca. Então, vamos. A segunda sílaba é a segunda sílaba que formam a palavra. Vaca. Muito bem. Agora, você vai escrever as duas sílabas que formam a palavra. Muito bem. Vamos. 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 Muito bem. A primeira sílaba que está. A segunda sílaba. Muito bem. As duas sílabas formam a palavra. Sapo. Muito bem. Conseguiu. Agora, vamos aqui. Começou bem. Muito bem. Muito bem. Agora, vamos aí. Obrigado. Muito bem. Agora vamos aqui. Muito bem, amigos. Podem ir sentar. Temos aqui a palavra vaca. A primeira sílaba lê-se vá e a segunda sílaba cá. Então essas duas sílabas formam a palavra vaca. Em seguida temos sapo. Primeira sílaba é sa. Segunda sílaba não se lê pó, pu. Porque eu disse que quando temos pó no fim da palavra sem acento lê-se u. Então temos sapo. Aqui gano. Também tem duas sílabas. É uma palavra desilábica. A primeira sílaba lê-se ga e a segunda sílaba lu. Formam a palavra gano. Ou aqui no fim não tem acento. Então o som é u. Galo. Temos rato. Primeira sílaba. Rá. A segunda sílaba lê-se tu. Aqui também nós não temos acento. Vamos falar de acentuação mais adiante. E temos rato. Uma palavra desilábica também. Formada por duas sílabas. Pato. A última palavra. Primeira sílaba lê-se pá. E a segunda sílaba tu. Tem duas sílabas. E essas duas sílabas formam a palavra pato. Muito bem. Agora vamos entrar no nosso tema. Não esqueçam. O nosso tema de hoje é sobre frases. frases simples. Muito bem. Como eu tinha dito. Vamos falar de frases simples. O que são frases simples? Frases simples são aquelas frases onde se faz apenas uma afirmação. Por exemplo. Vocês vão ver aqui. Eu vou escrever algumas frases simples para poderem aprender. Temos. Por exemplo. O pato. Nada. Temos uma frase simples. O pato. Nada. Vamos ver mais uma outra frase. Por exemplo. O pato. O pato. O pato. O pato. Muito bem. E mais uma outra frase simples. Por exemplo, o sapo salta. Todas estas frases são frases simples porque servem para fazer uma afirmação. Por exemplo, vamos ver outra frase. O galo canta. Muito bem. Uma frase sempre deve começar com letra maiúscula e a frase deve terminar com sinal de pontuação. E depois vamos falar sobre pontuação. Muito bem crianças. Antes de encerarmos o programa, como é habitual, vamos deixar um TPC. O trabalho de casa vai ser para escrever algumas frases simples e enviar através do nosso e-mail. Então ficamos por aqui e até a próxima oportunidade. Tchau. 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 Já se escreve, do, 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 do ti. O meu pai já me ensinou a escrever muitas palavras e eu já, já se escreve, do, do, do nesse. Vamos conhecer as cores primárias, vamos conhecer as cores primárias, vamos conhecer as cores primárias, são telhas, cores primárias, vermelho, azul e amarelo. Vamos conhecer as cores primárias, 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 são telhas, cores primárias, vermelho, azul e amarelo. São telhas, cores primárias, vermelho, azul e amarelo. Lávamos com sabão, por o hora, lávamos com sabão, por o hora. Meninos que me gostam. Ontem, não me explicam o que é o coronavírus. O coronavírus é um bicho pequenino que ninguém pode olhar, só se você usa uma máquina especial chamada microscópio. Música E chamaram o coronavírus, E demoraram a manga de anos. Mas no ano passado, cresceram em 2019, e acharam um novo tipo. Um tipo que ninguém quer chegar eba. É comandar, é por nome de Covid-19. E o bicho sininho se apanhou e preocupou a doença. E nesse momento, estando estudando, pode descobrir como é que o bicho está certo de um pecador para outro. E o que é que está fazendo dentro do corpo de um alguém que toca a doença? Lávamos com sabão, tudo o hora. Lávamos com sabão, tudo o hora. Como é que um alguém pode apanhar o coronavírus? É o bicho chamar o corona, e que pode andar longe desse cabeça. Nem ir para ajudar de um lado para o outro. E aproveitar para ir com alguém e ir acompanhar o irmão. Ou ir balançar, ou dar beijo. Para ir para a cama para o outro. Para ir para ela, não tenho que lavar no mãos sempre com água e sabão. Pelo menos durante 20 segundos para que o bicho puder morrer. Se voar alguém com o cunce, e que precisa ir perto dela para falar a manteiga. Basta puxar na mão, não puxar nele, com sorriso na cara. É justa. Menino só, menino só, não se está consigo. Também está a cama de um alguém para o outro. Para ir para alguém na espira, ir para torcer, ou ir para ficar perto desse companheiro. Que gosta de cuspinhos. Se tocou, vou poder apanhar o coronavírus. Para ver aqui lá, não tenho que usar sempre máscaras para poder proteger. E que máscaras também, tem que estar sempre limpo. Que não desculpe, meninos. Sempre que não acaba de brincar. Para não ter lavar no mãos sempre com água e sabão. Para que não bebeu comer, não tenho que botar lavar no mão. É tempo, se eu não puder. Para não parar para comer com água. Não está comendo só o cunce. Para ver esses saudades que estávamos de unha. O coronavírus tem que ser macho ou fêmea. Tem que ser branco ou preto. Tem que ser raça. Tem que ser deficiente ou quem fica deficiente. E pode apanhar todos. Para ver aqui lá, não tenho que cuidar bem de qualquer que seja um dos nossos doentes. Todos eles precisam ter o mesmo cuidado. Sem discriminação. Para ver, a gente não tem o mesmo direito. Lava a mão por sabão. Tudo ora. Não tem o mesmo direito. E aí Não tem o mesmo direito. E ódio vai ser damit acolado, e aí É puxar aí wat bew Willyreata an e aí que